Vanessa e Camila fazem Graciele chorar. Olha, eu vou contar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Diz que nada se faz às escondidas, um dia a coisa vem à tona. E tudo começou com aquela mansão que Zezé deu para Vanessa. Não sei se vocês se lembram que Zezé disse que os filhos tinham falado que agora ele tinha que trabalhar mais, porque ele ia ter um filho a mais e que Igor desmentiu, disse que não tinha nada dessa história. Pois é, mas eles descobriram doações de bens já em nome de Graciele. Diz que ela exigiu tudo depois da doação para Vanessa, quando ele disse que ele ia dar o mesmo valor que foi de 5 milhões e meio para Camila Paraígo e que ela exigiu também porque ela disse que ela está pau a pau na batalha com ele. Ela disse que não era para ela e sim para sua filha, para não ficar em desigualdade de condições. Elas acham que Graciele está no comando, mas Zezé disse que a ideia é dele e não de Graciele. Acharam que os filhos deveriam ter sido informados, coisa que Graciele já sabia. O que eles ficaram revoltados foi porque agora como é que descobriram? Descobriram em qualquer coisa Vanessa e Camila com os advogados de família que está todo mundo de olho, não é? Pois é, para saber as verdades e aí o advogado deixou escapulir. Não, seu pai já está organizando tudo. Sim, mas aí como é que está? Tê, 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 tê. E aí descobriram isso. E aí disse que vão fazer uma reunião com Zezé para que tudo fique esclarecido. Deixe aí o seu comentário.